O zag não se apega Se você tá no pig O zag vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estou assim Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Maluca! Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Xo, tamo vinhok Deste, para, depois joga na minha cara e faz I'm a beat, should, chopping on the beat Hose in my sheets, I ain't get no sleep Oh, sheesh! On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Line slow, strip, poke, and get up, talk Drop low, fo sho, booty round, no I'm a dog, caught up round, dog, round, hoe I just wanna see you go E aí